Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, Alex mais uma vez aqui com vocês ao vivo Ao vivo não pessoal, que tá gravado, tá editado Acabei de acordar e a Dani já tá ali com o pessoal, consertando o caminho aqui Porque no inverno, meu amigo, o mato cresce bastante Então vou filmar pra vocês aí o que é que tá acontecendo, tá? Logo após a vinheta, a gente vai, vou mostrar pra vocês na íntegra Acertando o caminho aqui pra poder melhorar a locomoção, tá? Logo após a vinheta, não esquece pessoal, tem o nosso Instagram aqui na descrição Nosso WhatsApp pessoal Se inscreve no canal, compartilha e deixa aquele like pra fortalecer Roda a vinheta Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aí pessoal, povo ali ó, povo trabalhador Enquanto os homens dormem As mulheres trabalham, é isso aí O homem é provedor Trabalha fora A mulher trabalha em casa Ó, vem mesmo pessoal E aí Wilson, dá um legal aí pro pessoal Wilson Esse aí é o pastor Wilson pessoal, que faz trabalho aqui na comunidade Essa aí é Dani, pra quem não conhece Ninguém conhece ainda né, no canal Esse aqui é pirulito É pirulito o nome dele, é isso? É Fiona e Molly Ah, Molly? É, a preta é Molly Olha, Molly, essa aqui E aí Molly E aquela ali é Fiona E aquela ali é Dona Socorro Dá um legal aí pro pessoal Dona Socorro Conceição É Conceição, pessoal Vamos fazer o que é? Ação, né? É, ação social Ação social Vamos limpar o caminho É Ah, esse caminho aqui é o caminho que a gente passa Não, isso aqui eu vou Quando eu ganhar pro vereador Eu vou botar uma maçã de concreto aqui Vote em mim Ah, eu não ganho ainda Porque vocês não votaram em mim ainda Vote em mim Aí pessoal Aqui é o caminho que vai pra Tanto pra meu sítio ali, né? Como pro sítio da Dona Gracinha Gracinha? Conceição Conceição É pra cá não, Conceição Que fica lá do outro lado Esse aqui é o esposo da Dona Conceição E essa aqui Tu é esposa de quem, menina? Ou tu é viúva? Sua esposa de Alex Ah, pronto É a esposa de Alex Eu quero trocar com ele Eu pego a câmera e ele pego a enxeda Ah, então Filma aí Aí pessoal Aprendam como é que se limpa um mato Olha Não é só de filmagem não Tem que limpar pra mim Tá com formiga aí Isso é conversa, rapaz Eu sou homem pra fugir de formiga Pessoal, aqui é na Inter Aqui não tem negócio de choruru não Ele é só o... Quando é que eu filme a pessoa bota uma pessoa pra fazer a filmagem Tu é o dublê Tu é o dublê Ele é só o dublê Não, mentira pessoal Ele tá pegando a enxeda fazendo de contorno A gente já limpou Pessoal, tá limpo isso aqui Pessoal Vai pro mato É, tem que limpar Vamos ainda ir embora Três horas de filmagem Eu seguro a câmera Olha o tutorial de como limpar mato Muito bem Pessoal Então Aqui É o seguinte Onde a gente mora tem muita gente que gosta de montar nas costas do outro Então A única pessoa que eu já vi limpando esse caminho aqui Foi o Wilson Que é esse rapaz que tá aqui A esposa dele e minha esposa Eu nunca participei disso aqui A primeira vez que eu fiz Eu não gosto de mentira A primeira vez que eu tô participando é essa Mas o correto é que mora mais de 30 pessoas Eu vejo várias pessoas andando nesse caminho aqui Mas ninguém tem coragem de vir aqui fazer isso Que Essas três pessoas que eu filmei pra vocês estão fazendo Então Hoje eu vim dar uma ajudinha aqui pela primeira vez Tá Na íntegra aqui pra vocês verem Formiga demais Me mordendo aqui Já me mordeu É assim mesmo pessoal É Talvez eu fazendo Minha parte Mas alguém veja E venha ajudar também Entendeu pessoal Então é isso É sim É Hoje a gente vai dizer no vídeo Hoje à noite Qual É Qual o novo nome do cachorro Tá A gente botou Bruce e o Lion E a turma voltou aí no canal Hoje à noite a gente vai estar Dando a opção do nome da cachorra Pra vocês escolherem Fica ligadinho que vai chegar mais dois pitbull Tá No caso vai ser cinco ao todo Vai chegar mais dois Mas por enquanto Estamos com três Pra comer canela de ladrão Que rouba mamão no meu sítio É pessoal Tem uns ladrãozinhos de mamão aqui Vê Roubando mamão Porque não chega e pede né Chegar e pedir Olha Se você pode me dar mamão Mas Roubando mamão Aí eu vou botar um pitbull Debaixo do pé do mamão Que eu quero ver Roubar mamão É E eu e o Wilson A gente Sim E agora nós vamos largar Porque aqui é um idoso É E um menino Todo magro É E se vai ficar aí A gente vai trabalhar A gente vai trabalhar Isso aí Vai trabalhar Que o sol está esquentando Bora Eu vou pegar o chicote Olha gente Tem que botar pra trabalhar Tá dormindo De quem é a cichada? Você acorda É da minha filha Boa demais Vem prestar Pra fazer limpar um matinho ali Pra mim Dá tchau pro pessoal Tchau pessoal Ei Não se esquece não Se inscreve no canal Deixa teu like Compartilha E nunca esqueça Que o amanhã Começa hoje Amanhã começa hoje Olha A imagem Vem